Galera, recentemente mostrei para vocês o Connect Contro da Taramps, que é um controle de longa distância. Esse controle de longa distância é o mais fácil e prático de instalar do mercado. Se você não assistiu esse vídeo, não se preocupe, ele está disponível nas nossas redes sociais. O que eu quero mostrar para vocês hoje é algo diferente. São as cores que ele está disponível para você poder adquirir o seu. Tem na cor vermelha, tem na cor preta e também na cor branca. O Connect Contro tem essa capa de silicone aqui, é uma capa bem macia. Além de deixar ele muito bonito, ela tem uma outra função. Se ele cair, ela tem uma função anti-impacto, que não vai deixar o seu controle estragar. Além disso, também a manta dele aqui, onde tem os comandos, ela é emborrachada, o que deixa o toque muito suave e agradável. Além disso, ele é resistente a respingos d'água, então se respingar a água ali, não vai ter problema, ele não vai estragar. Até vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Não vai fazer isso em casa, porque aí também não pode, né galera? Mas o meu caiu dentro da piscina e se manteve firme e forte funcionando, não teve nenhum problema. Mas como eu disse, não vá fazer isso em casa. Se você gostou desse vídeo, já corre, já adquira já o seu Connect Contro. Se ficou qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários. Forte abraço e até a próxima.